Toda vez que você vem em mim, isso é de um movimento Raiz e Bez, o bravo dos paredões Raiz e Bez, o mural de Lubaera Raiz e Bez, o bravo dos paredões Raiz e Bez, o bravo dos paredões Raiz e Bez, o bravo dos paredões Laiz e Bez, o bravo dos paredões Raiz e Bez, o lisonаксим Raiz e Bez. Tá bom pra mim, vai de lágrima, desce de copão Faz o movimento que é bom, que é bom Desce de copão, faz o movimento que é bom, que é bom Lá é esse, esse, púdio